Olá a todos vocês que nos acompanham, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal GD Filmes e Fotos diretamente da maior feira de carros usados do estado de Pernambuco e hoje tem muita pesquisa que a gente está trazendo para vocês tá curioso? Vamos nessa! Pessoal, estou chegando aqui agora com esse CrossFox 2011 1.6 dá uma olhadinha aqui nessa frente aqui, o carro já vem com farol com máscara negra e também farol de neblina dá uma olhadinha aqui, o carro possui esses 4 pneus muito bons, se encontram ainda num pelo além disso esse jogo de rodas muito bom confere aqui cada vinco do veículo o carro também nos retrovisores possui rebatedores de seta deixa eu mostrar para vocês aqui, cada detalhe fica com a gente até o final a pintura do veículo está muito bom está com estética bastante agradável daqui a pouco a gente vai conhecer o carro por dentro mas aqui atrás posso ir, deixa eu mostrar para vocês, é desembaçador de vidro suporto aqui do estepe deixa eu mostrar para vocês aqui esses detalhes agora eu quero dizer uma coisa para você está querendo comprar um carro para possuir carro disposto é exigente eu tenho certeza que você vai se agradar desse veículo aqui atrás possui iluminação auxiliar, tem também essa T aqui para poder você guardar algum objeto, como por exemplo documento, coisas pequenas carro também possui tomada 12 volts logo ali embaixo, carro todo selado o que é que vocês estão achando a parte do acabamento aqui está muito boa porta-malas do veículo está com a condição muito boa não é um dos maiores, mas também não vai desapontar você que está querendo fazer uma curta viagem muito bom para a família aqui atrás possui também alguns sensores de estacionamento está certo confere aqui com a gente cada detalhe olha aí muito bom, muito bom vamos continuar mostrando aqui esses detalhes confere com a gente e fica conosco até o final canal UGD filmes e fotos mais uma vez na maior feira de carros usados do estado de Pernambuco trazendo para vocês muita variedade e pesquisa de veículos trazendo muita informação gostando cada detalhe de uma forma imparcial para você que está em casa e toda semana está aqui nos assistindo dá uma olhadinha nesses detalhes aqui aqui atrás possui um acabamento bastante agradável conta também com vidros elétricos os bancos estão impecáveis o acabamento dele gostei também desse detalhe aqui desse diferenciado dessa costura um carro um pouco alto o que é que vocês estão achando? o capeta do veículo está muito bom vamos conhecer aqui a frente do veículo aqui na porta lateral do motorista possui alguns controles como a gente pode observar aqui além de trava tem também controle dos retrovisores volante possui ajuste, está certo? deixa eu mostrar aqui para vocês apenas altura, profundidade não mas isso é muito importante o carro também vem com alguns aéreos está certo? o carro vem com alguns aéreos som ambiente, ar condicionado confere aqui cada detalhe porta treco logo ali embaixo os bancos da frente está com acabamento muito bom também repete os bancos traseiros ou seja, você não vai ter estresse nenhum com a bancada desse veículo além disso, está com uma pintura bem agradável, muito interessante dá uma olhadinha também aqui nesse painel está muito bom aqui no volante possui esse airbag tá bom? falando sobre airbag pessoal garantia você sabe qual é a garantia de um airbag? pois é, praticamente ele vem com a garantia ilimitada mas é muito importante você observar no painel de instrumentos do seu veículo o sensor dele para ver como é que está se está acendendo, se não está se está tudo ok então qualquer detalhe qualquer alteração qualquer sinistro no airbag aqui do painel do veículo vai mostrar então você que possui seu carro e tem airbag se liga aí nessa dica que é fundamental vamos aproveitar e dar uma olhadinha nesse motor conferir aqui esses detalhes na dúvida você pausa o vídeo, tá bom? tem vazamento olha aí o carro está um pouco de poeira isso é normal? todo carro não baixa a água suja isso é normal mecânica amigo vamos aproveitar que o cidadão está aqui deixa eu falar com ele bom dia bom dia qual o nome do senhor? é Newton seu Newton mecânica está tudo ok? está todo em dia está todo em dia, né? precisa fazer alguma coisa o carro? o carro trocado tudo em dia o senhor fez revisão recentemente? para vir para cá que esse carro vem de São Paulo documentação como é que está? documentação está em dia o PVA é pago em 2022 já entrega na mão, né? já entrega na mão é a pergunta é que não quer calar o senhor está pedindo quanto no veículo? eu estou pedindo 33 para botar preço 33 mil reais é aparecendo alguma proposta de troca? troca não me interessa só venda só venda, né? eu tenho certeza que alguém está aqui nos assistindo está interessado em saber o seu contato deixa aqui para a gente deixa agora o contato é 81973429689 esse é o WhatsApp também? não o WhatsApp é 89383505 falar com? Newton Newton tá bom meu amigo muito obrigado tá aí pessoal gostaram aí do Crossfox? fico interessado é só ligar para o amigo lembrando que ele está disposto a negociar se você ainda não deixou seu like corre deixa seu like ok pessoal o canal GDFM de fotos está trazendo para vocês agora esse Agile 2011 Agile 2011 LTZ 1.4 dá uma olhadinha aqui nessa frente desse veículo o carro vem com um farol de neblina esse jogo de rodas muito bom os quatro pneus dele está muito agradável vamos continuar aqui mostrando para vocês cada detalhe dá uma olhadinha nesse teto do veículo confere aqui toda essa lateral esses vínculos está querendo comprar um Agile? esse aqui pode ser uma boa opção para você aqui atrás o carro possui pino para reboque desenho embaçador de vidro além disso alguns sensores de garagem a pintura do veículo está muito boa o que vocês estão achando? comenta aqui embaixo fica com a gente até o final desse vídeo que tem muita coisa boa chegando para você vamos conhecer o carro aqui por dentro queremos pedir mais uma vez que vocês nos acompanhem e fiquem conosco até o final que a gente vai trazer muito detalhe de cada veículo de uma forma imparcial para você que está em casa nos assistindo no conforto da sua residência a gente fica muito feliz por cada um de vocês você que chegou por aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito no nosso canal queremos te convidar para você se inscrever aqui no canal GD Filmes e Fotos se inscreve clica também no sininho para receber todas as notificações e vídeos como esse para você lembrando que toda semana tem vídeo aqui no canal aos nossos inscritos muito obrigado vocês são peças fundamentais aqui para o canal GD Filmes e Fotos gente a bancada está muito boa aqui atrás só tem encosto de cabeça como vocês podem ver para os dois ocupantes aqui no meio dá para andar tranquilo possui também esse tônio central um pouco elevado mas nada que não atrapalhe em uma viagem curta eu acho que possui um porta-malas até que generoso aproximadamente 400 litros ou mais não lembro agora de cabeça o número exato mas dá para acomodar tranquilo as suas bagagens em uma boa viagem vamos continuar aqui deixa eu mostrar para vocês aqui toda essa frente do veículo confere aqui esses detalhes aqui na frente tem vidros elétricos a bancada da frente repete as mesmas qualidades da bancada de trás está muito boa muito boa sobre isso você não vai ter estresse nenhum o carro possui um som ambiente além disso ar-condicionado porta-garrafas logo ali embaixo alguns porta-treco o que é que vocês estão achando? deixa eu mostrar também esses detalhes aqui iluminação confere aqui junto com a gente esse painel achei bastante interessante o carro também vem com travas quanto será a pedida desse veículo? essas e outras informações eu vou contar tudo para vocês daqui a pouco vamos aproveitar aqui o cidadão está se dispondo aqui vamos dar uma olhadinha nesse motor confere de perto aqui cadê detalhe carro todo gravado na dúvida você pausa o vídeo daqui a pouco o amigo vai deixar contato você fica interessado vai ligar para ele vai saber de mais informações vamos aproveitar e falar aqui com o cidadão bom dia amigo bom dia qual o nome do senhor? é Gustavo seu Gustavo tudo ok com o carro? tudo revisado precisa fazer alguma coisa? já vai com dois mil e vinte e dois pago? vinte e dois pago documentação está do toquei só transferir o senhor está pedindo quanto no veículo? vinte e três vinte e três mil reais isso mas dá para negociar ainda? cai uma besteirinha cai né? tem um chorinho né homem? é e tem olha e alguém ligar para o senhor interessado em trocar o senhor aceita alguma proposta de troca? não, só venda mesmo só venda né? deixa o seu contato para mais informação colocar ali ó o seu contato é esse aqui né? é deixa eu mostrar para vocês aqui pessoal contato do amigo é esse aí lembrando que é o whatsapp falar com? Gustavo Gustavo né? tá bom meu amigo muito obrigado até aí pessoal gostaram? liga aí para o amigo para saber de mais informações e deixa seu like ok pessoal estou chegando aqui agora com esse Kia Picanto 2013 Kia Picanto 2013 1.0 deixa eu mostrar para vocês aqui toda essa traseira do veículo nos acompanhe dá uma olhadinha também em toda essa lateral confere esses fincos do veículo o carro vem com o jogo de rodas os quatro pneus estão bons dá para você andar bastante confere aqui esses detalhes que a gente está trazendo para você está afim de comprar um carro excelente para a cidade não vai sofrer com espaço de estacionamento esse aqui pode ser uma boa opção para você esse aqui é um carro 1.0 carro bem compacto você que tem garagem pequena pode ser ideal para você o carro também vem com esse farol de neblina a gente pode observar também detalhe ali no farol lembrando máscara negra o que é que vocês estão achando pessoal retrovisores possuem repetidores de seta vamos conhecer esse carro aqui tenho certeza você que está em casa nos assistindo está interessado em saber como está esse veículo então quero pedir a vocês que fiquem conosco até o final desse vídeo sua participação é fundamental aqui para nós carro bem compacto mas não abre mão de conforto aqui atrás por seu encosto de cabeça para todos os ocupantes o banco bem forrado a parte desse veículo está impecável uma coisa que a gente pode observar é nesse túnel central que ele é bem retraído praticamente não vai não é perceptível na verdade está aqui um carro bem tímido com relação a espaço para quem vai aqui atrás dá para acomodar três ocupantes tranquilo o porta-malas desse veículo pessoal ele é um pouco tímido também aproximadamente uns 350 litros de capacidade confere junto conosco esses detalhes aqui na lateral do motorista podemos observar esses controles aqui carro vem com retrovisores elétricos travas elétricas todo prontinho você está querendo um carro completo e não quer gastar muito esse aqui oferece essa proposta outro detalhe também pessoal o carro é automático tá certo carro automático também vem com ar condicionado já vem com som ambiente e alguns airbags direção hidráulica alguns controles básicos aqui na direção confere aqui também esse painel o que é que vocês estão achando comenta aqui embaixo sua participação é fundamental aqui pra nós vamos aproveitar e falar aqui com o proprietário bom dia amigo bom dia tudo bom qual o nome do senhor João seu João e fale mais uma coisa a respeito do carro aqui é picante 2013 completinho automato né a direção vidro de trava retrovisor elétrico alguém de roda farol de milha mecânica tá ok quem comprar já vai com vinte e dois pago não vai negociar né o senhor tá pedindo quanto no veículo trinta e quatro mil e quinhentos vai ter um chorinho ainda né deixa seu contato pra mais informação oito um nove nove cinco dezesseis vinte e nove oito cinco é o whatsapp também também falar com félix félix tá bom meu amigo muito obrigado até aí pessoal o que é que vocês acharam se ficou interessado é só ligar pro amigo lembrando que tá disposto a negociar beleza valeu gente você quer um carro disposto tá aí esse polo dois mil e oito carro tá bem agradável tá com estética que com certeza vai agradar você e a partir de agora eu convido a todos pra ficarem junto com a gente pra conhecer esse carro e mais detalhes tá certo aqui atrás o carro vem com esse fino pra reboque além de sensores de garagem esse jogo de rodas que o carro possui tá bem agradável os quatro pneus estão muito bons deixa eu mostrar aqui mais perto pra vocês ainda no pelo tá bom dá uma olhadinha em cada vinco desse veículo nos acompanha o carro vem com esse adesivo aqui preto eu acho que é adesivo tá aqui vamos continuar essa lateral possui repetidor de seta dá uma olhadinha nessa frente o carro não vem com farol de neblina mas os faróis possuem esse detalhe semelhante a máscara negra o que vocês estão achando o carro tá agradável não é? deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião vamos conhecer esse carro aqui por dentro deixa eu começar a partir dessa parte de trás do veículo aqui atrás oferece um espaço muito bom pena que não tem vidros elétricos pra quem vai aqui atrás mas os bancos são bem porrada esse material semelhante a couro porta-mala do polo porta-mala muito bom pessoal você que tá querendo fazer uma viagem longa não vai ficar bagagem de fora tem um espaço muito bom são mais de 400 litros de porta-mala aqui na frente nesses detalhes possui esse túnel central um pouco elevado dependendo da altura do passageiro aqui do meio talvez incomode um pouco em uma possível viagem longa ressaltando pra vocês tá certo? mas um polo é um carro muito bom lembrando que é motor 1.6 confere aqui junto com a gente em cada detalhe você que é fã de polo comenta aqui embaixo se você possui sobre a economia depende muito pessoal das condições de cada veículo e de cada condutor tá certo? lembrado se você quer correr muito você vai ter que gastar um pouco a mais é muito relativo a respeito de economia mas de boa pessoal dá pra você fazer em média entre 14 a 15 quilômetros com 1 litro de gasolina dependendo de alguns fatores dá pra você fazer nesse veículo tá certo? o carro vem com som ambiente ar condicionado direção hidráulica deixa eu mostrar pra vocês aqui esse painel o que é que vocês estão achando quanto será a pedida dele essas e outras informações daqui a pouco eu vou trazer pra você vamos aproveitar e vamos conhecer como tá a situação desse motor tudo prontinho amigo motor? tudo prontinho nada precisa fazer alguma coisa? tá tudo prontinho né? esse carro ele tá com aproximadamente quantos quilômetros rodados você sabe dizer? tá com 99 olha aí pessoal o carro com aproximadamente 99 mil quilômetros rodado pra não ficar apenas nas minhas palavras deixa eu falar aqui com um amigo bom dia qual o nome do senhor? João Paulo seu João Paulo tudo ok o carro? tudo ok o carro já vai com 22 pagos já? tá com 22 pagos já tá o senhor tá pedindo quanto no polo? 26 mil 26 mil né? é mas dá pra negociar ainda né? esse valor dá pra negociar deixa o seu contato pra mais informação 9950 5161 é ddd81 esse é o whatsapp também? o whatsapp também tá bom meu amigo muito obrigado tá aí pessoal o que é que vocês acharam? deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião sua participação é fundamental aqui pra nós você que pediu o Golf gente tô trazendo esse Volkswagen Golf 2006 carro arretado dá uma olhadinha aqui nesse jogo de rodas que me chamou bastante atenção vamos continuar mostrando aqui pra vocês o que é que vocês estão achando tá aí a Ara 117 confere aqui esses vincos cada frise do veículo sua participação é fundamental aqui pra nós pessoal dá uma olhadinha nesse teto o carro tá com uma pintura bastante agradável vamos continuar mostrando aqui pra vocês lembrando que esse é um 2006 Golf 2006 aqui na frente eu posso ir para o de neblina tá querendo comprar um Golf esse aqui pode ser uma boa opção pra você o carro oferece uma proposta muito boa com relação a desempenho um conforto bastante agradável e um espaço interno muito bom confere aqui esses detalhes que a gente tem trazido pra vocês a gente mostra cada detalhe de uma forma imparcial pra você que tá afim de comprar algum veículo lembrando pessoal que toda semana o canal GDFM traz sempre vídeos novos pra vocês diretamente da maior feira de carros usados do estado de Pernambuco os bancos tudo forrado em couro vidros elétricos nas portas de trás na verdade em todas as portas tá certo muito bom não tem risco não tem arranhões tá com estética muito boa esse veículo com relação ao ano dele aqui na porta lateral do motorista a gente observa alguns comandos são comandos nas travas nas portas retrovisores tudo elétrico vamos conferir aqui esse painel encosto para braço logo aqui no meio o que é que vocês estão achando além disso o carro vem com um som bastante agradável ar-condicionado apenas isso vamos aproveitar e dar uma olhadinha nesse capô o cidadão tá aqui se dispondo olha aí pessoal gostou desse detalhe top né alguns carros de hoje em dia eram bolso usam apenas aquela vareta mecânica tá ok amigo tudo ok né precisa fazer alguma coisa nesse motor precisa não né o senhor fez alguma revisão nele já fiz tem uns 6 meses tá pronto tá pronto tá aí pessoal carro tudo gravado na dúvida você pausa o vídeo tá certo o que é que vocês estão achando deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião sua participação é muito importante aqui para o canal GD Filmes e Fotos vamos aproveitar que o cidadão tá aqui deixa eu falar aqui com ele bom dia bom dia amigo qual o nome do senhor já mesmo seu já mesmo tudo ok com o carro tudo ok documentação funciona tudo documentação no meu nome tá tudo ok já vai com 22 pagos já já vai com 22 pagos você tá pedindo quanto no golfe 27.500 27.500 mas dá pra negociar ainda dá pra negociar sai uma coisinha aí viu muito bem deixa o seu contato para mais informação vou deixar meu contato meu contato é 99477 2172 DDD 81 81 o WhatsApp também WhatsApp também falar com Jamerson Jamerson qualquer coisa é só chamar obrigado tá bom meu amigo muito obrigado falou obrigadão bom negócio tá aí pessoal gostaram o momento aqui embaixo sua participação é fundamental aqui pra nós pessoal tô trazendo agora pra vocês aqui esse Prisma 1.4 2009 prisma 1.4 2009 aqui atrás vem pino pra reboque dá uma olhadinha nessa lateral desse veículo conta com essas calotas muito boas os pneus tá bem aceitável também dá pra você andar bastante confere cada detalhe aqui desse veículo tá querendo comprar um carro com um pouco de gás a mais e não quer gastar muito isso aqui pode ser uma boa opção Prisma 2009 1.4 Max o que é que vocês estão achando deixa eu mostrar pra vocês aqui detalhes aqui desse teto convida a todos pra conferir esse carro aqui por dentro aqui atrás tudo forrado os bancos estão bem aceitáveis não tem risco não tem arranhões vamos dar uma olhadinha aqui nessa frente do veículo como eu falei antes pra vocês vidros elétricos apenas das duas portas da frente aí um carrozinho básico mais agradável motor disposto carro também vem com ar-condicionado som ambiente direção hidráulica confere aqui esse painel pode ser uma boa opção pra você tá afim de comprar um Prisma 2009 o que é que vocês estão achando desse aqui deixa aqui embaixo nos comentários deixa aqui falar com o cidadão bom dia qual o nome do senhor é Félix seu Félix tudo ok com a mecânica do veículo tudo ok tudo primeiro mecânica tudo tudo tem algum serviço pra fazer não funciona tudo tudo direito tudo ok como é que tá a documentação dele documentação tudo ok tudo já pronto pra prancherir pra usar o carro você tá pedindo quanto no Prisma no Prisma eu tô pedindo 21.800 21.800 dá pra negociar ainda dá pra baixar uma coisinha ainda dá né deixa o seu contato pra mais informação 995162985 com o prefixo 81 81 é o Whatsapp também o Whatsapp também falar com Félix tá certo amigo muito obrigado e aí pessoal o que é que vocês acharam gostou comenta compartilha se você ainda não deixou seu joinha deixa seu like bem pessoal tô chegando aqui agora com esse Chevrolet Agilin 2014 LTZ carro tá prontinho pra você vamos continuar aqui deixa eu mostrar pra vocês aqui essa traseira desse veículo aqui atrás possui esse desembaçador de vidro dá uma olhadinha aqui nesse teto confere aqui toda essa lateral gente os quatro pneus estão muito bons tá certo pneu da Godia já vem com esse jogo de rodas que tá bastante agradável lembrando que é aro 16 tá certo confere aqui esse vinco aqui dos aí toda essa lateral já acompanhe fica até o final o canal GDFM de fotos mais uma vez na maior feira de carros usados do estado de Pernambuco trazendo muita pesquisa e carros excelentes pra você lembrando que toda semana tem vídeo novo aqui no canal então não perde nenhum vídeo clica também no sininho pessoal pra receber todas as notificações de vídeos como esse tá certo gente você que é inscrito do nosso canal observe se o sininho tá ativado porque muitas vezes a gente publica o vídeo e o youtube não mostra pra você aí você acaba perdendo os vídeos que a gente fica publicando então confere aí dá essa moral aqui pra gente sua participação é fundamental aqui pra nós o que é que vocês estão achando desse Agile aqui na frente possui esse farol de neblina muito massa deixa eu continuar mostrando aqui pra vocês vamos entrar aqui no carro o que é que vocês estão achando deixa eu mostrar pra vocês esses detalhes vamos conhecer esses detalhes os bancos estão muito bons o Agile possui porta-malas bastante generoso cabe muita coisa muita mala não vai decepcionar você nas suas viagens os bancos estão bem forrados todo no padrãozinho não tem risco não tem arranhões capete desse veículo tá impecável não vai decepcionar você tá querendo comprar um carro e é exigente isso aqui pode ser uma boa opção pra você vidros elétricos nas quatro portas alguns controles aqui na porta lateral do motorista Agile 2014 os bancos da frente estão muito bons também encosto para braço logo aqui no meio o que é que vocês estão achando pessoal o carro também possui um som ambiente ar-condicionado o volante possui alguns controles dá uma olhadinha aqui nesse painel do veículo gostei desse detalhe aqui na manopla carro tá bem agradável e vocês o que é que estão achando deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião vamos aproveitar que o cidadão tá aqui se dispondo vamos conferir como tá esse motor tudo pronto amigo tudo pronto precisa fazer alguma coisa precisa nada olha aí pessoal o que é que vocês estão achando na dúvida você pausa o vídeo daqui a pouco vou falar comigo ele vai deixar contato e mais alguma informação se ficar interessado vai ligar pra ele e vai fazer um bom negócio vamos aproveitar que o cidadão tá aqui deixa eu falar com ele bom dia qual o nome do senhor Ronaldo seu Ronaldo tudo pronto em um carro todo pronto já vai com 22 pagos já 22 já vai 22 pagos muito bem o senhor tá pedindo quanto no Agile 38 38 mil reais já entrega o 2020 em dois pagos mas tem um chorinho ainda tem tem o senhor aceita a proposta de troca aceito também aceita deixa de contato pra mais informação 9474 3967 DDD 81 81 esse é o whatsapp também esse é o whatsapp também tá bom amigo muito obrigado tá aí pessoal o que é que vocês acharam ficou interessado ligar aí pro cidadão pra saber de mais informações lembrando que o valor é negociável gostou comenta compartilha e deixa seu like gente tô chegando aqui agora com esse Azira 2009 Hyundai Azira 2009 V6 dá uma olhadinha aqui nessa saída dupla do cano de escape aqui atrás o carro vem com alguns sensores de estacionamento quero convidar todos vocês pra ficarem junto com a gente até o final desse vídeo que ele tá muito satisfatório dá uma olhadinha aqui em todos esses vínculos desse veículo o que é que vocês estão achando deixa eu mostrar pra vocês aqui esses pneus estão com os 4 pneus muito bons lembrando que é aro 17 confere também esse friso do veículo continuando aqui pessoal deixa eu mostrar pra vocês aqui toda essa lateral retrovisores possuem repetidores de seta aqui na frente o carro possui essa grade imponente além disso vem com esse excelente farol de neplina carro bastante agradável você tá querendo carro disposto potente motor V6 esse aqui pode ser uma boa opção carro família carro que oferece aquele conforto a mais que você precisa tá bom vamos conhecer o carro aqui por dentro nos acompanhe mas antes deixa eu mostrar pra vocês aqui esses detalhes confere aqui junto conosco o carro oferece uma proposta muito boa no quesito principal conforto pessoal sobre conforto você não vai reclamar tanto além disso o porta-mala desse veículo é gigantesco são mais de 500 litros carro todo em couro os bancos todos são em couro aqui é retrato deixa eu mostrar aqui pra você além disso possui aqui um porta-trego carro bastante confortável a perto do veículo tá impecável dá uma olhadinha aqui também nesses detalhes que a gente tá trazendo pra você além disso pessoal o veículo possui vários airbags logo aqui no meio no túnel central a gente pode observar tomada 12 volts além disso saída de ar-condicionado trazendo uma sensação térmica bem agradável e faz ocupantes aqui de trás já que se trata de um veículo bastante espaçoso quem vai aqui atrás não vai reclamar de espaço suas pernas irão bem esticadas carro ótimo pra família bom pra passeio bom pra viagem detalhe aqui em madeira também dá uma olhadinha nesse friso continuando aqui aqui na porta do motorista pessoal possui alguns controles além disso são mala elétrica retrovisores elétricos vidros elétricos carro completo ideal pra você agora eu passo a seguinte pergunta quanto custa esse veículo essas e outras informações a gente vai trazer pra vocês daqui a pouco então fica aqui com a gente deixa eu continuar mostrando aqui esses detalhes esse caramelo bastante agradável o carro vem com som ambiente já vem com tudo de fábrica ar-condicionado gerando bem ar-condicionado digital volante multifuncional a gente pode observar alguns controles além do airbags dá uma olhadinha aqui nesse painel o carro está marcando pouco mais de 87 mil quilômetros rodados além disso possui um câmbio automático e um excelente motor que não vai faltar força motor V6 carro disposto pra levar bem acomodado você e toda sua família outro detalhe aqui também pessoal que o volante possui ajuste tá bom você pode observar aqui ele vem com ajuste deixa eu ver aqui só de altura tá certo só vem ajuste de altura profundidade não o que é que vocês estão achando bem agradável né vamos aproveitar dar uma olhadinha aqui nesse motor olha aí pessoal show de bola né vamos dar uma olhadinha nesse baita motor lembrando que é V6 confere aqui cada detalhe nessas imagens na dúvida você pausa o vídeo tá bom outro detalhe também pessoal que eu acabei esquecendo o carro é a gás também tá certo confere aqui esses detalhes na dúvida daqui a pouco o cidadão vai deixar contato você vai ligar vai falar diretamente com o proprietário pra saber de mais alguma informação fala aí no gás vamos mostrar né deixa eu mostrar pra vocês aqui esse cilindro tá tudo ok amigo tudo ok documentado em metro tudo já foi revisado já foi revisado ar-condicionado olha aí como eu falei antes pessoal do porta-malas mesmo com um cilindro aqui atrás ainda conta com um espaço muito bom aqui atrás pra não ficar apenas nas minhas palavras deixa eu falar aqui com o proprietário do veículo bom dia amigo bom dia amigo qual o nome do senhor Beto seu Beto me fale mais alguma coisa a respeito da Azira o carro foi feito revisão de ar-condicionado é um carro muito bom tem um cilindro de gás funcionando gen 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 v muito bem então o carro é um repasse 15.500 parcelar 47 de 1.175 15.500 de entrada e parcelamos tem 47 de 1.175 no caso no caso o carro tem um repasse aí né viu deixa o seu contato pra mais informação 8193 9394 9 9394 3839 8199394 3839 esse é o whatsapp também é whatsapp pode entrar em contato estamos aqui esperando documentação ok GNV documentação GNV tudo feito tudo ok tá certo amigo muito obrigado viu um abraço tá aí pessoal vocês gostaram liga aí pra um amigo pra saber de mais informações lembrando que ele ainda dá pra negociar ficou interessado é só você ligar e saber de mais informações beleza valeu ok pessoal tô chegando aqui agora com essa excelente estrada estrada freedom 2021 o carro show de bola deixa eu continuar aqui mostrando aqui pra vocês aqui todos esses detalhes deixa eu mostrar pra vocês aqui essa frente um dos carros mais vendidos de 2021 mais procurado também da feira fiat estrada vamos acompanhar aqui atrás possui alguns sensores de garagem tá com essa proteção aqui com essa lona impecável resumindo o carro tá praticamente novo pessoal mas você que não conhece a freedom 2021 a gente vai mostrar pra vocês cada detalhe a partir de agora nos acompanhe deixa eu mostrar pra vocês aqui esses detalhes aqui do aro lembrando que são aro 15 confere aqui esses vincos desse veículo o que vocês estão achando dessa estrada aqui na frente ela possui essa grade redesenhada a logomarca vem aqui na frente dando esse destaque central além disso vem com esse farol de nevina muito bom as lâmpadas são halógenas farol com máscara negra carro lindo né retrovisores possuem repetidores de seta carro bastante agradável você tá querendo comprar um utilitário o que é que vocês estão achando desse aqui vamos conhecer esse carro aqui por dentro convido a todos vocês para nos acompanhar lembrando que essa aqui é cabine simples os bancos estão impecáveis em estado de novo ainda carro cheira a novo pessoal essa é a resposta que eu tenho para dar a vocês alguns controles básicos aqui na porta lateral do motorista vamos dar uma olhadinha aqui carro vem com som ambiente ar-condicionado confere aqui cada tomada de energia logo ali embaixo além de porta usb o que vocês estão achando o carro também oferece um espaço muito bom a direção é elétrica direção multifuncional tá bom dá uma olhadinha aqui nesse painel do veículo outra coisa também o carro possui ajuste no volante apenas na altura ela não conta com ajuste de profundidade o que que vocês estão achando uma excelente máquina né um dos carros mais vendidos de 2021 e hoje a gente tá mostrando aqui pra você o carro possui alguns airbags o que vocês estão achando vamos aproveitar que o cidadão tá se dispondo vamos dar uma olhadinha aqui nesse motor a gente vai conhecer que eu posso dizer que o motor tá novo praticamente ele tá com quantos quilômetros rodado amigo aproximadamente 17 mil olha aí pessoal o carro com apenas 17 mil quilômetros rodado ainda se encontra na garantia deixa eu falar aqui com o cidadão bom dia qual o nome do senhor Sebastião tá tudo ok o carro tudo ok 2021 na mão não não falta pagar ainda né quanto é que custe médio IPVA desse carro 2022 2.500 reais 2.500 reais é o seu tá pedindo quanto na estrada 90 mil 90 mil reais mas o senhor aceitaria alguma proposta de troca não não né só venda só venda aí tem um chorinho ainda né conversamos deixe seu contato pra quem ficar interessado tá ali deixa eu mostrar aqui pessoal o contato aí do amigo é o Sebastião é ddd81 olha aí ddd81 982 18 85 84 esse é o whatsapp é o whatsapp também né meu amigo muito obrigado bom negócio aí pro senhor então pessoal o que é que vocês acharam deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião a sua participação é fundamental aqui pra nós gostou comenta compartilha e deixa seu joinha deixa eu mostrar pra vocês aqui essa é a bela imagem daqui lá no fundo da cidade de Caruaru é com essas imagens que a gente termina mais um vídeo diretamente da maior feira de carros usados do estado de Pernambuco e uma das maiores feiras do Brasil gente a feira já está acabando queremos agradecer a todos vocês que ficaram junto com a gente até o final aos nossos inscritos muito obrigado a todas as pessoas que nos passaram informação dos seus veículos agradecemos muito de coração que vocês possam fazer um bom negócio nossos inscritos muito obrigado mais uma vez tá passando por aqui e ainda não é inscrito no nosso canal a gente te convida pra se inscrever se inscreve aqui embaixo clica também no sininho pra receber todas as notificações de vídeos como esse lembrando que toda semana tem vídeo novo aqui no canal gente até a próxima aguardamos cada um de vocês no próximo vídeo aqui do canal fique com Deus aquele abraço valeu tchau